Mamãe doce de batata doce, com os rapadura, colhapada, feio, coitinho, queijo da roça, em queijo, linguiça da roça, nozinha, complicada, pé de mulete, costuras casilhas, é uma delícia de pamonha, tem pamonha de sal, tem pamonha de doce, milho de almas, por isso, por isso, em nomeio de doceiros, temos rapadura, goiardada, feio, coitinho, queijo, almoço, prefeição, linguiça, mães feitas, tudo de resta roça, contada, pé de mulete, rapadura, coitinha, 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 aceitando, aquele, em queijo, aceitando, na sua comunidade, é uma delícia de pamonha, tem pamonha de sal, de pamonha de doce, temos rapadura, goiardada, gosto de mamão, gosto de negrito, gosto de batata e doce, Obrigado.